Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo esteja muito bem. Pessoal, vim trazer aqui um vídeo de um adubo caseiro. E esse adubo caseiro, gente, é maravilhoso. Eu ouvi muito nas minhas plantas. Eu tinha um pé de mato aqui, eu chamo fruto do coach. Eu não sei vocês, aqui a frutinha tem, depois eu vou mostrar pra vocês a fruta que eu chamo o coach. Então, eu não tava dando, pessoal, não tava dando fruta, já tava com mais de 3 anos, nada de dar fruta. Então, me ensinaram a fazer esse adubo do líquido, né, e pra colocar que as suas plantas iam começar a dar fruto. Então, pessoal, aí resolvi fazer e coloquei, claro, na minha suteira, nas flores. Nossa, gente, a minha suteira ficou linda. Começou a dar bastante flor. A minha árvore de fruta do coach, não falando do fruto, ela começou a dar o fruto, ela dava flor e caía. E aí, depois que eu comecei a usar essa dúvida, aí começou a vingar, aí deu a fruta. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque é tão bom quando você plantar alguma coisa e você vê, né, o fruto nascer. Então, nesse preparo, vamos ficar falando muito, nesse preparo, a gente vai estar usando, ó, casca de banana. Vou estar usando, ó, casca de ovo e estar usando o pó de café. Mas, primeiramente, pessoal, você vai bater a casca de banana e a casca de ovo. Depois a gente vai usar o pó de café. Então, eu não jogo, eu vou guardando, colocando aqui. O que é que eu vou fazer? O adubo. Então, vamos colocar aqui nos batadores. Você vai colocar e vai bater tudo isso daqui. Olha, pessoal, depois que eu coloquei tudo aqui dentro, agora eu vou completar com água pra bater. Pra ficar mais fácil pra bater, né? Aí eu vou levar esse preparo pra bater, eu já coloco. Olha, pessoal, eu já matei tudo, agora vamos colocar em uma balequina. Ele fica bem assim mesmo. Esse aqui é porque ele coloca água aqui no pãozinho. E aqui, agora, a gente vai colocar o pó de café. Vamos mexer bem. Mexer bem esses... Esse pãozinho aqui, né? Gente, é uma faça e vai colocando as suas pranchas. Aí você vai ver que bonito é que vai ficar as suas pranchinhas na horta. É muito bom, gente. É uma beleza esse adubo caseiro. Né? A do meu rio. Olha, fica assim. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse preparo, você vai arrumar um balde ou um galão de 5 litros de água. E vai dissolver ele em 5 litros de água. E vai... Se for um balde, procura sempre um balde com tanto. Aí você vai colocar no balde, com 5 litros de água. Aí você vai pegar e deixar aqui. Partituras para diversos instrumentos. Você vai pegar aquele líquido e vai colocar nas suas pranchinhas. E mais. Gente, você vai ver como suas pranchinhas ficar lindas. Vai ficar linda, linda, linda. Então, pessoal, tá aí esse adubo orgânico. Uma beleza para as plantas. Vai deixar suas pranchinhas lindas. E vai deixar suas frutas, né? Seus pés de fruta dando fruta. Às vezes, né? Você comprou e não tá vingando aquelas frutas. Cai tudo e não dá o fruto, né? E esse daqui vai ajudar bastante mesmo. Então, não esqueça que isso aqui tem que ser misturado em 5 litros de água. Ou você coloca num balde com 5 litros. Ou num galão de 5 litros. E deixa lá e vai colocando as suas pranchinhas. Eu vou mostrar para vocês a fruta que eu falei para vocês. Ó, pessoal. Esse aqui que eu chamo a fruta do cóndice, ó. É essa fruta aqui. Então, ela dava flor e caía tudo. Não vingava. Aí, depois que eu coloquei. Ela. Ó, tem outro ali. Depois que eu coloquei ela, esse abobo aqui. Aí, ela começou a segurar as frutas. Então, pessoal. Aí, eu mostrei a frutinha para vocês. Voltei aqui. E você viu, né? A fruta que deu. Não tava dando de jeito nenhum. Então, pessoal. É isso aí, ó. Aproveita as cascas de bananas. Casca de, né? De ovo. O meu pó. Eu não costumo põe açúcar. Entendeu? O melhor seria sem açúcar. Mas, eu creio que com açúcar não vai dar problema. Então, porque o açúcar não fica no pó. Então, é isso, pessoal. É esse vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Se você gostou, deixa um like aí para me ajudar. Não esqueça de ativar o sininho. Se você não ativou ainda, ativa o sininho. Se inscreva, você que não se inscreveu. E até mais com novos vídeos. Fica todos com Deus. Que Deus possa entrar em cada lar neste momento. Fica com Deus. Tchau, tchau.